Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, o produto que eu vim mostrar pra vocês é um produto que eu já falei dele outras vezes. Quem me segue lá no Snapchat, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês qual é o meu Snapchat, já viu, já cansou de ver e todos os elogios que eu faço a esse produto. Esse é um produto que eu queria falar com vocês, mas eu queria mostrar como que ele funciona. Então chega de blá 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 que eu queria mostrar pra vocês os lenços hidratantes umedecidos da Rubimose. Esse lenço, ele é realmente um lenço que hidrata, ele é mais molhadinho que outros lenços. Então esse aqui, ele tem, ele é mais macio, ele é mais encorpado. Olha, ele parece, tá vendo? Ele é um produto assim mais elástico e ele é bem molhadinho. E outra coisa que é muito legal nele é que ele não tem álcool. Então, eu vou começar mostrando pra vocês a retirada do produto. Eu não estou esfregando porque eu faço tratamento com ácido. Então eu não posso esfregar nenhum produto. Vocês veem que eu já tô passando e o meu rosto já fica avermelhado. Mas esse avermelhado é porque eu faço tratamento. Então, olha, o cheirinho é uma delícia. É um cheiro muito bom. Muito bom. Então, olha, eu tô passando e eu queria mostrar pra vocês uma outra coisa. Então, olha, eu já tô passando aqui do lado do rosto já pra vocês derem uma olhada. A gente não deve usar o lenço nos olhos. Eu já falei isso várias vezes, vários vídeos. Eu vou deixar os links dos vídeos que eu já falei sobre isso. Mas eu vou passar bem de leve, bem suave, pra mostrar pra vocês como é que ele tira super bem a maquiagem. Olha, eu tô fazendo, eu tô encostando e tô deixando ele, como é o produto, olha, como ele é molhadinho, eu tô deixando ele aderir à sombra. Não estou, eu não estou puxando, não estou fazendo assim, tá? Então, ó, eu tô deixando ele umedecer o produto que tá no meu olho e tô encostando. Vocês estão vendo pelo dedo, ó. E você já começa a observar que ele já começa a remover. Ele começa a deixar mais, mais molezinho, ó. Então, se você tem, ah, eu vou tirar, eu só tenho ele, não tô com o meu removedor. Você pode ter um cuidado maior na hora de tirar, sem esfregar o olho, porque eu já expliquei em outros vídeos, em outras resenhas, que a gente não pode ficar esfregando a área dos olhos. Essa área é uma área muito sensível, ela é muito cheia de pele. Então, a mulher com mais de 40, a gente começa a ficar com isso aqui mais flácido, não pode fazer isso. Então, gente, olha, não esfreguei, eu só encostei. Mas por que eu consigo fazer isso com esse lenço? Porque esse lenço da Ruby Rose é um lenço mais molhado. Se você pegar um lenço, por exemplo, a Neutrogena, você não vai conseguir fazer isso, porque ele não é tão molhado assim. Então, você não consegue fazer essa parte aonde você vai só, olha, vai só encostando e ele vai tirando. Ó, tá vendo? E você fica tranquilo que a quantidade de molhadinho que ele tem não entra na vista. Então, ó, boa parte da maquiagem você já tirou. Você pode complementar, posteriormente, a lavagem do rosto, a limpeza com o seu produto específico para a área dos olhos. Mas você vê que só eu fazendo esse toque já dá uma diferença. Foi por isso que eu fiz questão de mostrar como que esse lenço funciona. Falar isso em resenha, sem mostrar para vocês em vídeo como que é a retirada do produto, fica um pouco diferente. Então, essa ideia é mostrar para vocês que realmente esse lenço é fantástico. Ó, então eu vou tirar aqui, ele retira, eu pelo menos acho que ele retira da mesma forma. Ó, então tira do mesmo jeito, estou tirando metade do rosto, estou com um lenço só, até agora eu não troquei. Só estou virando ele, pegando as partes mais, mais limpas e estou passando. Então é isso, olha, o rosto está limpo, com, não totalmente limpo, mas retirado o grosso da maquiagem desse lado. E a maquiagem, você pode ver que a parte de sombra foi tudo. O que ficou mais foi a máscara de cílios e a parte do lápis que ainda está na linha d'água. O restante, você já observa que está praticamente removido. Então eu vou tirar agora o restante para vocês darem uma olhada como é que fica. Eu vou utilizar o mesmo lenço, ok? Estou com o mesmo lenço. Prontinho. Olha, eu tirei toda a minha maquiagem com um único lenço. E eu ainda sinto que ele está úmido. Eu não sei se se eu passar aqui, vocês vão conseguir ver na filmagem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Um lenço que deixa a minha pele hidratada, eu percebo que ele não deixa... Ela não está colhenta, ela está molhada. Eu sinto que ela está molhada. Minha pele, ó, não tem cola. Ela está molhada, mas ela não está colhenta. O objetivo foi eu vir aqui e mostrar para vocês como que esse lenço me surpreendeu positivamente. Aqui no Rio, esse lenço está custando R$ 9,40. Eu comprei... Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!